Vamos então iniciar a transmissão da parte da masculina entre a PADVB Do seu lado esquerdo do vídeo com camisa amarela E do seu lado direito, o Santos Futebol Clube com camisa preta Teremos em quadro então pela PADVB o atleta número 1, Arthur O atleta, o Arthur está lá na ala esquerda No meio, o número 6, Alexandro E o número 3, Paulo Henrique na direita Luz Santos Futebol Clube, ala direita Paulo Rubens, camisa de número 3 Rafael Moraes, pivô, número 1 E Pedro Lucas como ala esquerda Número 2, Luz Santos Posta de bola no primeiro tempo Pra PADVB, bola com o Alexandro O Alexandro faz seu primeiro arremesso Pra fora, tentando Uma bola do meio pra lateral Buscando Paulinho no Rubens Carinhosamente de Paulinho Por todos Bola com a BOM, Robens na reposição na direita, Paulo Rubens faz o gol numa linda bola diagonal longa que cada não tocou em ninguém não, foi direto pra dentro do gol temos então neste momento, além do gol do Paulo Rubens temos também um Illegal Coach do técnico da PADVB Illegal Coach é uma instrução do técnico no momento que não pode o outro técnico da equipe adversária escolhe, então escolheu o número 1 Arthur e quem vai bater é o Paulo Rubens, número 3 ele diz que vai bater na posição 6 e ele bate na posição 6 e é gol gol do Santos, 2 a 0 em cima da PADVB bola que saiu com o Arthur na ala esquerda arremessou no meio Rafael Moraes fez a defesa passa pra Pedro Pedro numa linda bola saindo aqui da ala esquerda no meio bate no corpo do Alexandro da PADVB e entra direto no gol essa bola do Pedro foi uma bola bem bonita foi bem quicada né quicou bem na lateral do corpo do Bigu não na frente do corpo dele porque ele conseguisse fazer defesa bateu na lateral do corpo dele e entrou direto no gol abre então Santos 3 a 0 em cima da PADVB antes do carro do Thiago abençoe 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 A bola saiu aqui depois do pedido tempo técnico com o Paulo Henrique que estava na direita, ele fez um arremesso paralelo Pedro fez a defesa junto com o Rafael, Pedro devolveu a bola um arremesso paralelo, o Paulo Henrique fez a defesa, tentou devolver também um arremesso rápido, mas acabou jogando para fora bola reposta na ala esquerda para Pedro Lucas, o Pedrinho vai até o meio, ele mesmo faz um arremesso paralelo em cima de Paulo Henrique Paulo Henrique tenta um contra-ataque, mas Pedro estava lá, fechou direitinho, fez um passo de meio agora com o Paulinho Paulinho arremessa na paralela Arthur consegue fazer a defesa o cachorro vai até a trave arremessa em cima da linha tentando uma paralela ali, mas Paulo Lucas estava lá e fechou Paulo Lucas faz uma flutuação por trás do Moraes e é gol Paulo Rubens passou por trás do seu pivô arremessou no meio, a bola passou por baixo do Alexandro da APADV e foi devagarinho até o gol bola reposta na ala esquerda para Arthur, Arthur tenta um arremesso paralelo mas acaba arremessando para fora bola reposta na ala direita para Paulo Rubens Paulo Rubens faz um passo de meio para Pedro Pedro arremessa tenta uma paralela mas arremessa para fora bola reposta na ala direita para Paulo Henrique e ele mesmo que vai para o arremesso ele tenta uma diagonal longa Paulo Rubens faz a defesa Paulo Rubens faz um arremesso paralelo Arthur consegue fechar a bola reposta para Arthur Arthur tenta um paralelo Paulo faz defesa Paulo faz um passe de meio para Pedro Pedro tenta uma diagonal longa quicada e a bola acaba saindo bola reposta para a ala esquerda para a APADV com Arthur Arthur passa a bola para o Alexandro que é o pifô Alexandro corre pelo meio tem a bola quicada em cima Moraes faz a defesa junto com Paulinho Paulinho que vai para o arremesso pela sala Paulinho tenta um arremesso paralelo mas a bola perdeu ali o som perdeu um pouco da força Arthur fez a defesa Arthur tenta uma meia diagonal começa a ficar Moraes fazendo defesa e passa para Pedro Pedrinho agora vai para o arremesso arremesso na meia diagonal meio quicado ali Alexandro teve um pouquinho de dificuldade Paulo socorreu ali Paulo Rubens Paulo Henrique socorreu ali o Alexandro e num arremesso um pouco à frente do seu posicionamento acabou cometendo uma penalidade um highball e agora Paulo Henrique vai pagar por ter cometido um erro de arremesso tendo que pegar uma penalidade de 9 metros sendo cobrada pelo Paulinho Paulinho sai do meio gruda aqui na ala esquerda aponta que vai para 1 e ele bate na 2 para 3 ali mais ou menos mais para o meio entre a ala direita da PADV e o meio e faz o gol bola reposta para Paulo Henrique na ala direita da PADV Paulo Henrique cruza essa bola faz uma diagonal longa Paulinho faz a defesa Paulinho tira um pouco da força da bola dá um efeito e é gol no meio Paulinho tenta uma meia diagonal ele deu um efeito na bola a bola fez um som diferente passou pelo pivô Alexandro passou direto sem bater em ninguém mais um de Paulinho posso esquecer então a pedido do próprio Paulinho de mandar um abraço para o João Vitor que está acompanhando a transmissão pedido de tempo técnico pela PADV neste momento técnico da PADV para a final já está 6 a 0 o jogo é lembrando que o gol as partidas acabam com 10 gols de diferença e já está 6 a 0 no primeiro tempo Paulinho pediu um equipment check agora o árbitro está verificando a venda dele eu acho que devia estar machucando ele pediu para dar uma arrumadinha ali bola reposta então na aula direita da PADVB com Paulo Henrique Paulo Henrique flutua da direita para a esquerda bate agora para o Paulinho em cima de Paulinho Paulinho faz a defesa a bola vai um pouquinho para frente Rafael Moraes busca e passa para Pedro Pedro arremessa na meia diagonal encontra o Alexandro no meio que faz a defesa e é ele mesmo que vai para o arremesso do meio ele vai de meio para o lateral Paulinho faz a defesa mas a bola quica para fora Paulo pega a reposição bate entre a área e pivô Alexandro consegue fazer a defesa a bola vem para frente ele vem buscar volta para Arthur Arthur arremessa e a bola vai para fora Arthur tentou arremessar uma bola para ela mas a bola acabou saindo pela linha lateral reposição feita na ala direita para Paulo Rubens Paulo Rubens vai fazer um passe longo de ala para ala com Pedro deu de um kick só de bola Pedro já pegou a bola já arremessou a paralela em cima do Paulo Henrique a bola saiu no finzinho bola reposta para Paulo Henrique Paulo Henrique vem fora da trave gira faz uma diagonal longa Paulo faz a defesa a bola volta para frente Rafael Moraes pegou devolveu para Paulo Paulinho tenta dar um efeito na bola mas a bola fica saindo num arremesso acaba saindo pela linha lateral então ela é reposta do lado do Arthur 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 tenta uma paralela e é gol Arthur tirou só um pouquinho da paralela e passou exatamente entre Paulinho e Rafael Moraes vem a junção de ala e pivô sem bater em ninguém Pedro foi lá buscar na ala do Paulinho a bola na ala direita e é de lá que ele vai bater bate em cima do pivô a bola sobe bem para frente Alexandre fica procurando a bola consegue pegar tenta fazer o passe para o Arthur Arthur pega o passe na paralela uma bola em cima da linha Paulinho a bola foi para fora Paulinho agora pega a reposição do seu lado na ala direita bate uma bola clicada no meio a bola sobe passou pelo Alexandre Paulinho conseguiu jogar um pouquinho para frente Arthur veio pegou bateu a bola o Arthur mas Rafael Moraes defendeu e passou com calma para Paulinho bate outra bola clicada em cima do pivô e Paulo Henrique estava lá para pegar a bola posição feita para Paulo Henrique Paulo Henrique acaba clicando muita bola e é long e bom Paulo Henrique se prepara para pegar e quem vai bater é Paulinho temos dois Paulos em quadro um para cada lado Paulinho pega a bola do meio vai lá na esquerda batindo cantinho na paralela de um para seis no cantinho mais um gol para o Santos que agora abre 7 a 1 passando de bola feita na ala esquerda da FADVB com o Arthur passou a bola para o Alexandre que estava na ala esquerda vai arremessar de lá Alexandre tenta uma bola entre ala e pivô ali onde foi que passou o gol entre o Paulinho e o Rafael Moraes mas não consegue e comete outra penalidade um long e bom irmão e aí e aí e aí Paulinho que cobra Numa linda cobrança de penalidade Alexandro tava no meio Paulinho veio e bateu aqui A esquerda bateu no meio E fez o gol Oito a um Santos Futebol Clube Bola reposta então na ala direita Dá pra DVB Paulinho que vai pro arremesso Arremesso na meia diagonal A bola O Rafael Moraes faz a defesa Porém a bola subiu Ele conseguiu pegar Passou pro Pedro E o técnico pediu a substituição Tirando então O próprio Rafael Moraes Que fez a última defesa Vai colocar o número quatro O Elton Bola permanece nas mãos de Pedro Pedro dá uma brincadinha ali com a bola Joga pra cima Mostrando tranquilidade Pedro coloca o Elton pro lado Vai lá no meio Pedro vem aqui no cantinho da esquerda Bate uma bola na meia diagonal O Alexandro faz a defesa E joga pra fora Bola reposta pra Arthur Arthur tenta fazer um arremesso paralelo Mas acaba colocando o arremesso pra fora Bola reposta pra Paulinho Na direita Paulinho flutua Passa por trás do Elton Joga no meio A bola até passa pelo Alexandro Mas Arthur tava ali na cobertura E numa bola que o Bigu estava meio perdido ali Que poderia até vir uma Acontecer alguma coisa Tipo Foi parado Foi pedido tempo oficial Por conta do barulho na quadra A bola voltou Tá com a padvb Arthur fez uma Flutuação Pra bater aqui Na paralela No Pedro Flutuação da esquerda pra direita Mas Pedro fez a defesa Pedro vai numa Meia diagonal Nos pés Do Alexandro Que consegue fazer a defesa A bola vai pra frente Arthur vai buscar Parada novamente Bola está na ala esquerda Dá pra dvb Com o Arthur Pedido de tempo técnico Dá pra dvb Colabar Sim Com a guitarra Não é? Ah Não é? Cê Cê Vai Arthur trouxe a bola da ala esquerda aqui para a ala direita Botei uma parada em Pedro Pedro com a ponta dos dedos Coloca para fora Reposição de bola feita na ala esquerda do Santos Pedro faz um passe longo para o Paulinho na outra ala Paulinho já pega a bola, tenta fazer o arremesso direto Mas acaba com o corpo virado para a diagonal Acaba jogando a bola para a linha lateral numa diagonal longa Bola reposta aqui na ala direita para a DVB Alexandre pegou A reposição tentou fazer um arremesso mais forçado que Cado Mas comete mais uma penalidade, um long ball Quem vai cobrar é Elton O número 4 do Santos E Alexandre Capivô está lá no meio Elton cobrou de meio para meio E o Alexandre faz a defesa Bola na ala direita da DVB com o Paulo Henrique O Paulo Henrique tenta uma diagonal longa Paulinho fez um contra-ataque que fez a defesa Mas a bola acaba saindo pela linha lateral Um arremesso paralelo Arthur pega a reposição de bola na ala esquerda Mais uma meia diagonal Elton faz a defesa A bola vai para frente Elton vem buscar Mas é bola over Reposição feita na ala direita Dá para a DVB com o Paulo Henrique Mas tem uma paralela Pedro consegue a defesa Joga para fora Pedro pega a reposição da esquerda E vai fazer uma flutuação da esquerda para a direita Flutuou Bateu num Vzinho Paulo Henrique consegue uma defesa É ele que vai para o arremesso Vai para o arremesso Joga no meio Elton faz a defesa Passa para Paulinho Paulinho faz uma paralela quicada Arthur faz a defesa Vai até a trave Arthur tem uma diagonal longa Pedro faz a defesa Joga para fora Pedro faz a meia diagonal Alexandro faz a defesa Tenta contra-ataque Joga de qualquer jeito A bola acaba saindo pela linha lateral Numa diagonal Ele tentou achar o Paulinho ali Paulinho pega a posição na ala direita Paulinho arremessa do meio Em cima do pivô Dá para dever ver Do Bigu Consegue espalmar para o lado O Paulo Henrique só deu uma forcinha Para a bola sair aqui Posição feita na ala direita Paulinho arremessa antes O Paulinho dá para dever Que é o Paulo Henrique Acaba arremessando antes Da arbitragem Então arremesso prematuro Posta de bola para o Santos Já com o Pedro no meio O Pedro faz um arremesso quicado O Paulo Henrique espalma Mas a bola bate na trave E volta O Paulo Henrique já pegou de novo Tenta uma paralela E joga para fora Tempo pedido pelo técnico do Santos Neste momento O placar 8x1 Para o Santos Futebol Clube Tenta uma galera Tenta uma объek O passe-tempo técnico Bola com o Paulinho aqui na ala esquerda Paulinho faz a emesso paralelo Gente ali é gol 9 a 1 Santos Futebol Clube Paulinho vem aqui no cantinho da esquerda Jogou uma bola bem, gente ali é paralela E Paulo Henrique não chegou Bola reposta na ala direita Dá pra dever Paulinho passou para o Alexandre Alexandre do meio, bate essa bola O Elton faz a defesa Passa pra Pedro Pedrinho arremessa aqui Na meia diagonal, passa pelo Alexandre Mas Arthur tava lá na cobertura Arthur volta pra sua ala Vai lá no cantinho, tenta uma meia diagonal Pedro faz a defesa Pedrinho numa meia diagonal Alexandre do espalma pro lado Paulo Henrique consegue Pegar a bola e segura a bola Vamos pro officials Arthur pede um officials ali pra arrumar A sua venda E a Padeve então aproveita a oportunidade do officials A bola tava no seu campo Então pede a substituição Tira o Paulo Henrique, número 3 E entra o atleta de número 2, Marcos A posição então feita aqui na hora direita para Marcos, que acabou de entrar. Faz um remesso no meio. O Elton pegou e já passou para Pedro. Pedrinho remessa uma linda bola que cada que passa direto para o gol. Gol do Santos. 10 a 1. Pedrinho remessou uma bola que cada que esbarrou no Marcos só um pouquinho antes de entrar. Numa paralela linda. Marcos pegou aqui a reposição de bola na direita. Tentou um remesso paralelo em cima de Pedro. Pedro fez a defesa já contratacou em cima do Marcos. A bola veio para frente. Apesar dele que está aqui não esqueceu de buscar a bola mas aí ele foi lá buscar e acabou jogando para fora para não cometer penalidade. Reposição de bola feita na ala esquerda do Santos para Pedro. Pedro faz um passo de meio para Paulo. Mas Paulo vem aqui na esquerda para fazer o arremesso. Paulo arremessa na esquerda e faz uma meia diagonal e é gol. Entre Marcos e Alexandro passa direto pelo gol. E assim o Santos fecha o jogo em 11 a 1. E assim o Santos e 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 o Santos